Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PIX, PIX mais seguro. Pois é, os bancos agora começam a lançar até seguro contra o PIX, é proteção do PIX. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. De tanto falar do PIX, 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 o PIX agora está ficando mais seguro. O Santander acaba de lançar um seguro proteção PIX. Pois é, a proteção tem uma cobertura de um valor X e pode fazer a devolução para você caso aconteça algum dano irregular na sua conta. Vamos conhecer então esta modalidade do Santander? Veja! Primeiramente você tem que ser cliente do Santander e sendo cliente do banco você vai entrar no aplicativo Santander Brasil na opção menu PIX, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Você vai clicar então no menu PIX. Em PIX você vai verificar a opção de QR Code, PIX, PIX Cola, Meus Limites, Cobrar, Código QR Code Imediato, Minhas Cobranças, Minhas Chaves, Seguro, Transações. É aí que você vai clicar então em Seguro Transações. Nesta modalidade você vai ver que tem Seguro Transação Simples, Rápido, Fácil e Necessário. Contratando o Seguro Transações, você estará protegendo suas transferências por apenas 24,99 por mês. Transações protegidas. Garante o reembolso em caso de transações PIX, DOC, TED ou TEF. Realizada sob coação mediante ameaça integridade física do segurado limitado a R$ 20 mil, carência de 30 dias. Compras protegidas. Garante o reembolso do bem adquirido pelo segurado com meio de pagamento PIX em caso de roubo durante 7 dias a partir da data da compra, limitado a R$ 3 mil. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Vocês viram aí que para contratar tem algumas regras, né? Então, por exemplo, se você cometeu uma transferência errada do PIX, não cobre, tá? Então, ah, mandei errado com um colega. O colega não quer devolver. Esse seguro não cobre isso. Vocês viram aqui as cláusulas do que é coberto referente a este PIX. Se você, por exemplo, não tem outras garantias, não tem outras seguranças e acha que é importante fazer esse seguro de R$24,99 por mês, né? Lembrando que tem uma carência de 30 dias e você tem condições de ter um seguro como esse, acaba tendo uma proteção a mais. No entanto, existem outras formas, por exemplo, de você se garantir a não deixar vulnerável a situação do PIX. Como, por exemplo, reduzir o valor do PIX para transferências, ter um aplicativo exclusivo para pagamento de transações bancárias, não ficar expondo chaves aleatórias para qualquer um, né? Vai fazer uma transferência, certifique que está transferindo para uma pessoa que são de seu convívio, pessoas que você realmente vê que é uma empresa idônea, que são pessoas que trabalham direitinho. Então, assim, existem formas e mais formas de você se garantir e evitar que isso aconteça. Agora, se acontecer uma situação como essa, que mostra que, por exemplo, a pessoa te coagiu a fazer uma transferência e tudo mais, por sequestros, entre outros mais, não tem o que fazer, né? E aí, no caso, o seguro cobria a situação. No entanto, o valor máximo é de R$20 mil, tá certo? Então, está aí para vocês mais uma novidade, Santander lançando aí PIX mais seguro, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus! Fique com Deus! Legenda Adriana Zanotto